Chegando com as últimas informações do Dataprev, margem dos consignados, a nova data de atualização dos empréstimos consignados para cair o dinheiro na conta dos aposentados, afinal tem muita gente precisando, tem muita gente querendo receber esse dinheiro, muitas pessoas já encaminharam o seu empréstimo consignado e aqui hoje eu vou falar sobre essas datas de liberação, vou falar sobre os bloqueios, pois tem muita gente que vai ficar bloqueado para poder receber esse dinheiro e ainda não sabe e por isso que você vai precisar ficar sabendo de todos os detalhes que eu vou explicar aqui nesse vídeo, vou dar um passo a passo para você não ter problemas, para você ficar feliz, tranquilo, já saber essas datas que vai cair o dinheiro, essa nova atualização do Dataprev, você já viu que eu estou feliz aqui, não tem como não ficar feliz quando eu sei que você vai ficar feliz a partir das minhas informações e é por isso que eu sou tão feliz e tão grato de ter você aqui, então se você que está aí do outro lado gosta de ter essas informações todos os dias aqui no YouTube para você ficar desse jeito assim, mais feliz, mais tranquilo e sim com o dinheiro no bolso e claro, o mais importante é não perder dinheiro por falta de informação, então o seu lugar é aqui, junto comigo, meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças e aqui você está no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV, então não perde mais dinheiro e não perde mais tempo, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e eu vou estar aqui passando essas informações, informações oficiais do Dataprev com essas novas datas e quem vai ficar bloqueado agora com essas informações novas que não vai poder receber aí se não fizer o desbloqueio e tem muitas pessoas que nem sabem desse desbloqueio, como que faz tudo isso, então a gente já vai começar falando sobre isso, então já chega chegando, já vai apertando o botão do like o pessoal do Facebook e o pessoal do YouTube e daqui a pouco eu vou responder perguntas aí, minha gente, pode ficar tranquilo que eu vou responder algumas perguntas, mas vamos começar falando desse bloqueio que está acontecendo aí que muitas pessoas nem estão sabendo disso e muitas já inclusive estão encaminhando seu empréstimo consignado, estavam tranquilos, estavam tranquilas lá achando que já ia poder receber o dinheiro, só que tem muitas empresas, muitas financeiras, muitos correspondentes bancários, inclusive muitos bancos que não estão sabendo dessa informação aí sobre o desbloqueio e é o que eu quero passar em primeira mão para deixar você mais tranquilo e mais tranquilo. É a informação que eu quero começar falando primeiro é do BPC Luas e depois é sobre o aposentado e o pensionista. Coloca aí o tipo do seu benefício, aí hoje você é aposentado por idade, se é aposentadoria por invalidez ou se você é o BPC Luas. Coloca aqui no comentário, vamos fazer uma benção, eu vou falar primeiro do BPC Luas desses bloqueios. Maioria dos benefícios do BPC Luas, quando você olha lá no extrato do meu INSS lá, que você pode acessar, inclusive eu vou falar sobre esse acesso hoje que as pessoas vão ter que entender sobre isso, o BPC Luas está fazendo várias contratações aí e lá diz espécie não consignável. Então é essa atualização que vai acontecer agora. Para o BPC Luas ter direito, ter acesso a esse crédito, muitas pessoas que estão encaminhando lá, se aparece extrato não consignável do BPC Luas, agora nessa virada de folha, que é o que eu vou explicar, já vai tornar consignável o BPC Luas. Para quem não sabe, o BPC Luas são benefícios para as pessoas com idade acima de 65 anos ou portadores de deficiência, a espécie 87 e a espécie 88. Muitos desses benefícios, principalmente os que recebem esse benefício a partir de 2019, vai aparecer depois que atualizar lá, que vai aparecer espécie consignável, vai dizer sim lá no extrato do meu INSS, vai estar como bloqueado. Essas pessoas que recebem esse benefício, a maioria, depois de 2019, vai estar com esse benefício bloqueado, precisa solicitar o desbloqueio. E como que faz esse desbloqueio? E tem casos que antes de 2019, que é do BPC Luas que eu estou falando agora, também pode ter benefícios bloqueados. Ok? Na sequência eu já vou falar do aposentado e do pensão. Estou vendo aqui que tem bastante aposentado por invalidez e pensão por morte. Eu já vou explicar o de vocês também. Então, nesses casos do BPC Luas, precisa solicitar o desbloqueio. Pode fazer o desbloqueio em casa? Pode. O site que está aparecendo aí para vocês, que eu vou colocar aqui, que é o site do gov.br, que agora ele é o meu INSS, quando as pessoas acessam, ou através do aplicativo, quando as pessoas criam uma conta nesse site aí, já vem o selo bronze. Esse selo bronze, ele não é suficiente. Você vai ter que fazer uma validação facial, uma foto do seu rosto, para transformar esse selo em prata ou em ouro, de acordo com como estiver o seu cadastro. Se o seu cadastro estiver atualizado, com certeza aí no tribunal regional da sua região, você pode transformar ele em ouro. Agora, o prata, você vai precisar aí escanear o seu documento, a carteira de habilitação, para tornar o selo prata e você poder depois solicitar o desbloqueio em casa. Ah, João, eu não tenho acesso, eu não consigo acessar tudo isso. As melhores empresas de crédito consignado do Brasil, que você pode procurar de sua confiança, vão fazer o desbloqueio. E para o BPC Luas, muitos, se não fizeram o desbloqueio, não conseguem receber o dinheiro, ok? Já vou entrar nas datas aí que vocês vão saber. Eu tenho uma notícia, gente, vocês vão ficar felizes. Vai ter muita gente feliz, gente. E quem é que gosta de ficar feliz aí, se prepara, que eu tenho uma notícia muito boa. O aposentado e o pensionista, as pensões novas e as aposentadorias novas com menos de 90 dias, elas vêm bloqueadas. Então, precisa fazer o desbloqueio da mesma forma, através do meu INSS, pode fazer em casa, pode solicitar o desbloqueio em casa e também pode solicitar nas melhores financeiras do Brasil. Você pode escolher aí a sua financeira de sua confiança, pode pesquisar sobre a jogo financeira. Se você quiser escolher a melhor empresa do Brasil, pode escolher. A gente faz o desbloqueio e você não precisa fazer nada. A gente faz para você também esse desbloqueio, se for aposentadoria ou pensão nova. Então, e mais um tipo que tem bloqueio, gente, que pouca gente sabe disso. Olha que informação legal e que bom que é que você está aqui nesse canal. Muitas pessoas fizeram a troca de conta, ou seja, recebiam num banco, passaram a receber em outro banco ou recebiam em conta corrente e escolheram, optaram por receber em cartão magnético. Então, essas pessoas também ficam bloqueadas durante 60 dias para empréstimo consignado. Então, atenção, quem trocou de conta ou trocou de banco, existe um bloqueio automático feito pelo INSS de 60 dias. Porém, eu vou trazer solução, porque eu sempre trago a solução para você. Imagina, não adianta eu falar aqui uma notícia que não tem solução, né? Eu trago sempre a solução. Esse desbloqueio também pode ser feito, você pode solicitar, esse tipo aqui, quando troca de conta, você pode solicitar um desbloqueio. Isso pode ser feito em casa, através da ligação do 135, se for o caso que você trocou de conta ou trocou de banco. Ou se você consegue desbloquear antes mesmo dos 60 dias. Então, esses são os tipos de bloqueios que as pessoas vão precisar aí realizar para conseguir a liberação do empréstimo consignado. A gente vai entrar para as datas agora, tá? E olha só, agora eu vou começar a responder perguntas aqui para vocês. Então, vai colocando a sua pergunta. E quem gosta que eu responda as suas perguntas aqui, eu vou largar aqui, gente, em primeira mão, uma notícia sobre os pagamentos que você vai ficar de queixo caído, gente. Vai escorando o queixo aí, porque você vai ficar feliz, gente. Vai ser muito boa a notícia que eu vou trazer. Vou responder algumas perguntas, olha só. A Roselande da Silva, ela perguntou, eu quero saber quanto eu pego de 40% do salário mínimo. Aí vai depender quanto ganha, porque depende muito do salário da pessoa, se é um salário mínimo, se é dois. Então, o limite hoje para uma pessoa que recebe o teto da Previdência Social, na João Financeira, dá mais de 100 mil reais. Então, tem muito dinheiro sendo aprovado. Depende do valor do salário. Tem várias pessoas aqui perguntando sobre as nove linhas. E vai estar agora, se prepara, gente. Todo mundo vai ficar feliz. Não tem como não ficar feliz com a notícia que eu vou trazer aqui. Quero agradecer os membros aqui também. A Luciane Vieira, que é membro do canal aqui, diz que gosta das nossas lives. Um abraço aí para todos os membros que estão aqui. A Maria Laura de Moraes, que é membro do canal também. A Ana Bordin Batista, que está sempre aqui nas nossas lives, é membro do canal também. A Valdineia Pinheiro. Então, todos os membros aqui sintam-se abraçados. E você que está assistindo também. E agora, eu vou responder mais algumas perguntas. Já vamos para a data de liberação. E se prepara. Quem tem nove linhas também, estava aí meio triste, estava cabisbaixo, eu trago notícias boas no vídeo de hoje. Novidades para vocês aqui. A Cláudia Zanin perguntou, quem recebe auxílio doença, como faz? O auxílio doença não está liberado para o empréstimo consignado. Ok? Um abraço para a Gabriela Monetti, que quer saber aí já a data de liberação do dinheiro, que é o que eu vou falar agora sobre a atualização. Notícia oficial, direta do Dataprev. Eu recebi agora um pouquinho, gente. Por isso que eu gosto, quando você vem ao vivo aqui nas nossas lives. Você vai ser privilegiado, privilegiado de ficar sabendo primeiro que todo mundo, essa atualização da margem, e cair o pila, a bufunfo. Não sei como é que você vai chamar o dinheiro aí. Vai começar a acontecer, que eu já vou explicar para você também, tá? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. A Rosilândia da Silva falou que está bloqueado, o BPC dela vai fazer o desbloqueio também, tá? O Gabriel aqui, treinador, estava colocando aqui já, que quer saber já da data de atualização, que eu trago agora, gente. Eu trago a informação oficial para vocês, não tem mais volta agora. É oficial. Sobre o Auxílio Brasil também, muitas pessoas recebem esse Auxílio Brasil, que vai ter acesso ao empréstimo consignado. Não vai ser através de financeiras no primeiro momento, vai ser através da Caixa Econômica Federal. Ainda não tem regras e nem valores sobre quanto vai pegar de dinheiro sobre o Auxílio Brasil, que também vai ser liberado empréstimo para esse programa social, que vai ser a princípio pela Caixa Econômica Federal, tá? O Ricardo falou que fez um desbloqueio e ainda aparece bloqueado. Então, o bloqueio não deu certo e muitas pessoas que estão tentando fazer, a gente tem que entender. Está fazendo esse desbloqueio em casa, que eu ensinei agora também como faz, lá pelo site do GOV, que tem que fazer os selos de confiabilidade, que é importante que faça isso. O sistema está congestionado para os desbloqueios, então as pessoas vão demorar um pouco mais do que o normal para sofrer, para acontecer esse desbloqueio, mas vai conseguir sim e vai dar certo também. Deixa eu ver aqui. O Vladimir Prensler fez uma pergunta excelente. Um abraço para ele aqui. João, após o INSS liberar a margem, leva quantos dias para cair o dinheiro na conta? Já assinei o contrato. Olha só que importante, já vou responder. Isso vai ficar respondido todas as perguntas agora. Eu preciso só mandar um abraço para o pessoal lá do Facebook, que mandou estrelas para nós lá. A Cassiopeia Bernardes mandou 75 estrelas. A Odete Medeiros, que também mandou 75 estrelas. E a Isadora Paulina, que mandou 75 estrelas para nós também. Eu quero mandar um abraço carinhoso para o nosso amigo lá, o Paulo Zarif, para a família dele, que está sempre aí curtindo as nossas lives. Um abraço para todos vocês, para a Nina e para a vovó. Sempre estão juntos conosco aí ao vivo. E com certeza eu trago notícias boas para todos vocês. Que Deus sempre continue abençoando vocês. Olha só, gente. Eu vou responder mais cinco perguntas e vamos para as datas, gente. Cinco perguntas aí para aproveitar você, tá? O Robson está perguntando qual é o nosso WhatsApp para contato. Nós vamos colocar aqui na tela também, tá? A Conceição Santos mandou um abraço para nós aqui, que é dos membros. Vamos ver se tem pergunta aqui. O meu tem margem disponível. Isso quer dizer que está desbloqueado. Excelente pergunta da Nassileide de Souza. Você tem que olhar lá no meu INSS se diz lá, bloqueado para empréstimo, sim ou não. Então, não importa que está aparecendo a margem para você, se você tinha já margem disponibilizada. Tem que aparecer lá no bloqueado para empréstimo, tem que aparecer não. Se não estiver bloqueado para empréstimo, já pode aí solicitar o empréstimo consignado, se você tiver margem. E é o que eu vou trazer agora a data também. A Jô Cialma da Silva Macedo falou, eu ganho R$1.500 e tem cinco empréstimos. Por que não tenho margem? Porque dentro desses cinco empréstimos aí, você utilizou toda a sua margem, mas agora com esses 5% que saiu aí, todos os aposentados, pensionistas, IBPC Luas, espécie 87 e 88 vão ter margem disponível, todo mundo vai poder pegar. Quem vai ter um pouco mais de problemas, presta atenção, é quem tem nove empréstimos e está com a taxa de juros baixa em todos os contratos. Esses sim vão ter problemas. Então, não fica apavorado ou apavorada. Quem tem nove linhas e tem alguns contratos que já tem várias pagas, mas não está com a taxa de juros tão baixa, vai conseguir refinanciar um dos contratos e vai poder incluir um contrato consignável na margem também para conseguir. A Véria Bocato falou ali que tem alguns bancos que limitam a aposentadoria por invalidez. Sim, isso acontece seguidamente. A invalidez é um benefício que, infelizmente, aconteceu muitas fraudes, ou seja, os médicos e os peritos, os sem vergonhas lá, faziam a venda de espécie 32 da aposentadoria por invalidez. Dizia que você tinha uma dor na perna, já aposentava você e cobrava o dinheiro da pessoa. Só que a pessoa perdia o benefício depois e os bancos perdiam dinheiro com isso. É por isso que a espécie 32 tem que estar com a perícia em dia e alguns bancos aí têm a capacidade de negar empréstimo para a espécie 32. Mas tem alguns bancos que fazem e sempre tem alguma solução, porque eu sempre trago aqui, gente. Eu trago a notícia e gosto de trazer a solução para você ficar mais feliz aí na sua casa, gente. Olha só. Aqui, a Roselaine disse assim, está com uma demora no atendimento ali para responder o WhatsApp. Então, dá uma chamada de novo lá. Ela disse que até quatro dias não pode demorar tanto assim. A gente tem uma demora assim, porque muita gente está chamando. É normal. Todo mundo quer a João Financeira, que é a melhor do Brasil. Tem uma demora no atendimento, mas a gente vai atender todas as pessoas depois que chamar no WhatsApp também. Ok? A gente vai ter o sorteio. O Giancarlo já quer saber do dinheiro, né? Quer saber do dinheiro do sorteio que a gente vai ter. O próximo sorteio da live premiada da João Financeira vai ser de 700 reais, gente. Não sei se 700 reais para você ganhar esse dinheiro assim só de estar ao vivo aqui no canal é bom para você. Se é bom e você quer ganhar, nos próximos dias eu vou fazer, ainda não vou revelar a data. Você vai colocar aqui, vai fazer o cadastro nesse linkzinho azul, depois da live. Você pode fazer depois. Cadastre lá os seus dados. É segura no site da João Financeira para você participar desse sorteio. Vai ser 700 reais ao vivo. Vamos ver se tem mais duas perguntas aqui. E aí a gente já vai partir para a data de liberação que é o que todo mundo quer saber. O Douglas Tomé Viana. João, me responda essa. Por que está bloqueado para empréstimo? Sim. E a margem elegível para empréstimo? Sim. Responde essa, por favor. Sim, é normal. Isso, Douglas. Vai aparecer margem disponível para você. Mas se estiver bloqueado para empréstimo, se estiver sim do lado, você precisa solicitar o desbloqueio de empréstimo. É normal. Essa pergunta é importante também que você colocou isso. e as pessoas costumam olhar só que tem a margem. E tem que olhar se tem margem e tem que olhar se dizer. Se falar lá, bloqueado para empréstimo? Sim, tem que solicitar o desbloqueio. E excelente pergunta lá. A Luciane Vieira fez uma pergunta aqui. Ela é membro do canal. Em que fase o meu empréstimo com você, João? Mas tenho que esperar porque tenho nove linhas. Gente, agora que eu vou trazer a notícia que todo mundo vai gostar. Quero agradecer a B Santos que comentou aqui também que aqui é só informação boa. Ela é muito positiva sempre. Ela diz que aqui vale a pena. Um abraço ali para a B Santos e também para a Jandira Espíndola, né? Que é membro já há 18 meses. Gente, olha só que coisa linda. Há 18 meses ela já é membro desse canal. Um abraço carinhoso para ela e para a família dela, para a Jandira Espíndola. E quero mandar um abraço para a Mária Lúcia, né? Que já é membro do canal também. Ela mandou estrelas para nós e mandou uma contribuição para o canal. O Jean Douglas Barbosa mandou 75 estrelas e a Kátia da Silva que mandou 75 estrelas. Então eu quero só saber se você que está aí do outro lado, gente. Eu vou revelar agora a data oficial para vocês o data prévio. Quero mandar um super abraço para a Mária Lúcia. Mandou 1,49 de contribuição para o canal. Se prepara porque é agora, gente. Agora encerrou as perguntas aí. Eu quero revelar para vocês agora a notícia oficial, gente. Para você. E só se você gostar do que eu vou falar agora nesse momento. Dessa data que ninguém falou ainda no YouTube. Informação oficial que acaba de chegar no meu celular do data prévio sobre a atualização oficial do data prévio. Gente, olha que honra. Que bom que você está aqui para saber isso em primeira mão para você, gente. Que coisa boa isso, né? Essa atualização. Quem achou que ia demorar mais e as coisas estão acontecendo mais rápido do que a gente imagina. Então se prepare. E só quem gostar, gente. Só quem gostar da notícia que eu falar agora vai apertar o botão do like, tá? E compartilha o vídeo. Duas coisas. Se você gostar dessa notícia que eu falar agora você aperta o botão do like e compartilha esse vídeo se você gostar. Tá preparado aí? Tá preparada, gente? Escreve aqui no comentário se você está preparado mesmo. Vamos ver se você gosta de coisa boa. O coração já está palpitando aí, né? Eu sei que você está curioso. Mas isso é bom, gente. A gente sentir coisa boa. Ficar curioso. Porque ficar curioso de uma coisa que vai ser boa para você é bom. pior se fosse se eu estivesse fazendo um suspense aqui e fosse uma coisa ruim, né? Aí seria ruim. Mas é muito boa para você e é nesse momento que eu vou falar agora para você. A informação oficial recebida nesse instante para o Dataprev é que as margens vão estar disponíveis amanhã às 6 horas da manhã, minha gente. Olha que notícia, gente. Vou repetir aqui para você que quem gostou vai apertando o like. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, as margens vão estar disponíveis para os aposentados, para os pensionistas, para os BPC Luas já começarem as averbações. Então, as averbações vão começar e a partir da manhã vai começar aí todos os contratos a aparecer na folha de pagamento e já começam no outro dia, em 24 horas, todos os pagamentos. tá feliz aí, gente? Dá uma paulada no like aí, pessoal do Facebook. Também tá todo mundo querendo saber isso. Quando cai o dinheiro na conta, então amanhã já vai estar aparecendo, vai ser disponibilizado e não esqueçam, gente. Vamos fazer aí quem tá com o benefício bloqueado, faz o desbloqueio, procura uma empresa de segurança para fazer para não ser enganado. A gente compartilha. Você que tá aí é privilegiado, é privilegiado de estar aqui no canal. Eu tô muito feliz de passar para você em primeira mão no Brasil inteiro a notícia oficial. Amanhã, a partir das 6 horas, me bota no comentário quanto você tá feliz aí, gente. Amanhã, a partir das 6 horas, vai aparecer as margens. Quero responder uma pergunta especial aqui. O João, a pensão alimentícia que desconta na folha, abaixa a margem, avisa as pessoas. Com certeza, a pensão alimentícia ali, ela desconta também e o cálculo é feito também pelo Dataprev, já vem descontado lá na pensão e as financeiras também podem fazer esse cálculo também que muda lá, gente. Olha que gente fria, gente. Olha só. É preciso solicitar no banco ou não? O Jesus perguntou aqui. Se você tá precisando do contrato, você vai no seu banco de sua confiança aí. É claro que os bancos estão com a taxa de juros mais cara, então é importante que as financeiras, você saiba, estão mais baratas, principalmente a João Financeira, com uma taxa de juros abaixo. Você vai fazer essa contratação a partir da manhã, já começa as averbações, devagarinho já vai começar os pagamentos aí, até na sexta-feira vai ter muita gente já recebendo aí o capim, o pila na conta, o que todo mundo tava precisando e não tem como, não tem como não ficar feliz com uma informação dessa e quero ver quem é que vai compartilhar essa live de hoje porque não tem como não ficar feliz. A Giovânia Nobre, ela falou que ligou no INSS, falaram que eu posso fazer empréstimo consignado, eu sou representante do meu filho de 12 anos que recebe o LUAS, não tem como fazer, a informação é errada que passaram pra você, não dá pra fazer empréstimo do BPC LUAS se tem aí representante legal registrado no INSS e principalmente quando é um filho de menor de idade infelizmente não consegue fazer, vai conseguir no banco um crédito pessoal, mas aí é totalmente diferente. A Ilda fez uma pergunta aqui, vai colocando a sua pergunta aí porque eu sei que tem bastante gente com dúvidas aí. O Banco do Brasil também está com os juros mais altos também? Olha que importante a pergunta da Ilda Braga, você vai poder fazer também a pesquisa aí, você recebe lá, os bancos de rede normalmente são mais caros as taxas de juros, eles cobram também tarifa da sua conta, você somando tudo você vai ver que é sempre vantagem você fazer numa financeira que é da sua confiança e por isso que claro, a gente vai recomendar também a João Financeira ou alguma de sua confiança aí, chamando no WhatsApp hoje aqui, você vai poder fazer a contratação sem sair de casa, não precisa correr risco lá no banco, lá e ser assaltado, acontecer alguma coisa com você. Hoje essa solicitação do empréstimo faz tudo pelo celular com segurança, então esse aqui é o nosso WhatsApp, quem quiser contratar está um pouquinho demorado o atendimento que todo mundo está chamando, né gente? A Dulce, o meu é em validez, mas já tenho 22 anos e já passei por perícia, vai conseguir fazer então o empréstimo consignado sem problema também, quem tem nove linhas, a gente tem a partir da manhã, vai começar aí a poder fazer as renovações do empréstimo consignado e olha só, tem mais uma notícia gente, parabéns para você que está continuando na live, sabe por quê? Porque amanhã quando atualizar as folhas de pagamento que vai aparecer, vai liberar muito refinanciamento das pessoas que já tinham pago mais do que 12 parcelas, então gente, a notícia é melhor do que ela poderia ser, porque digamos que você já pagou mais do que 12 parcelas, vai ter o dinheiro da margem consignável que você vai começar a encaminhar ou a começar a receber a partir de amanhã até sexta e vai ter muita gente ainda recebendo que vai ser pago em lotes e mais, vai poder fazer uma contratação extra se assim você precisar de um refinanciamento também, ok? Vai apertando o botão do like quem está gostando aí, é importante também responder aí que o RMC não tem mais, inclusive a pergunta do Paulo Zarif aqui sobre o cartão que inclusive se falava se determinar o cartão do aposentado e poder fazer direto, isso não vai ser possível e infelizmente é só a margem que está sendo disponibilizada, ok? Tá? O Daniel colocou uma pergunta importante aqui, o Daniel Manuel que tem banco que está prometendo já cair o dinheiro na conta e a gente não pode prometer com toda certeza sabe por quê? Porque a promessa é dívida, eu sempre quando eu falo que a pessoa vai fazer já cai, o normal é que o aposentado faz e logo já cai o dinheiro na conta, é o normal, só que são milhões e milhões de pessoas, então os lotes vão começar a acontecer durante a semana, então cuida para você não cair numa promessa falsa, às vezes você faz lá num banco e prometeu para você não cai o dinheiro e você fica esperando, essa é a grande diferença aí de você ter credibilidade, o normal, o natural é fazer o empréstimo e cair no mesmo dia, porém nós temos que entender que tem uma grande fila agora também, tá? O Hélder Fonseca, João, quantos dias demora para sair o desbloqueio? A partir da manhã os desbloqueios, se fizer numa empresa que não tem experiência, pode demorar até três dias, os desbloqueios nas melhores empresas do Brasil, assim como a João Financeiro, é na hora, pede o desbloqueio, já desbloqueia o benefício na hora e aí já pode pagar na conta, ok? Olha só, tem muita gente feliz aqui, respondi muitas perguntas aqui hoje, eu vou trazer amanhã mais novidades às 10 horas da manhã, gente, vem comigo, amanhã às 10 horas da manhã, eu vou falar sobre sorteio também, novidades, se você quer participar do sorteio, clica nesse link ali, gente, vai ser 700 reais, 700 reais para você, clica ali, faz lá o cadastro que com certeza vai ser importante também. Há possibilidade, sim, o Daniel perguntou se já começa a cair nas contas, sim, vai depender onde você fez também, tem pessoas aí que fizeram em outras empresas que demoram mais o cadastramento, tem bancos que demoram mais, então vai ser da opção das escolhas das pessoas. O Santos Henrique ali, João, fiz meu contrato, pré-digitação dia 17 do 3 com o Banco Pan, receba essa semana? Possivelmente sim, o Santos vai receber logo sim. Ok, pessoal? Vai deixando o like, compartilha, e eu vejo vocês amanhã, que Deus entre na sua casa, abençoe você, que não seja apenas só sobre dinheiro para você ser feliz, não depende apenas do dinheiro, você precisa ser feliz com o que você tem, com a sua saúde, com as pessoas perto de você, com a sua família, porque é isso que eu quero para você. Aqui eu vou trazer conhecimento para você, para você saber e não cair em golpes, ter conhecimento é algo que não tira mais de você, por isso que eu quero que você se inscreva nesse canal. Eu vejo todos vocês amanhã às 10 horas, um abraço no seu coração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho